Aí pessoal, não pude deixar de registrar esse momento. Nós já subimos aproximadamente 200 metros, estamos acima do Refúgio Mouse, mas ainda faltam uns 300 mais ou menos, só para vocês acreditarem. E aí atrás de mim está o sol, cara. Ele estava ali, pelo menos até agora a pouco. Eu tentei até eu pegar a máquina, a filmadora aqui, me preparar para filmar, ele já ficou encoberto de novo. Mas ele está ali, vamos ver se vai dar para capturar um pouquinho dele. Está por aí, não estou enxergando direito no LCD. Mas é isso, ele está se abrindo, o Matheus já está se aproximando, ficou um pouco mais atrás aí devido a estar arrumando equipamento, mas nós tínhamos sempre um ao outro em vista. Está aí o grande e maravilhoso sol, clareando a montanha acima e é para lá que nós vamos, cara. Acredite se não, acredite se quiser, é bem para cima disso aí, que nós temos que ir ainda hoje armar as barracas, fazer a comida. Vai ser o nosso primeiro acampamento. Apesar dele ser um acampamento, de fato nós vamos acampar no segundo local de acampamento. Vamos passar pelo primeiro direto. Está aí o Matheus, como ele mesmo diz, de passito em passito. É isso aí, Matheusão. Se embora, meu velho. Acampar.